Na capa, a primeira vacina Covid-19 chega ao Canadá. Leilão da Luso hangaria mais de 8 mil dólares. Atividades e workshops divertidos para fazer em casa durante a pandemia. Serviços de bombeiros do Toronto e First Alert protegem Toronto do monóxido de carbono. E em Portugal, centros já escolhem doentes para a vacina. No desporto, confira os resultados da quarta ronda da Taça de Portugal. E nos Estados Unidos, o Colégio Eleitoral cela a vitória de Joe Biden. Na página 3, Trudeau e Costa reiteram apoio à luta contra as alterações climáticas. Na cimeira da ambição climática da ONU, os dois líderes realçaram as estratégias de cada país para preservar o ambiente nas próximas décadas. Na página 6, primeira vacina Covid-19 chega ao Canadá. Entrega do dia 13 de dezembro faz parte da remessa inicial de 30 mil dólares da vacina da Pfizer e da BioNTech para entregar em 14 centros de distribuição a 10 províncias no Canadá. Na página 10, leilão de Natal da Luso hangaria mais de 8 mil dólares. Fundos hangariados pela Luso Canadian Charitable Society revertem para programas e serviços que a associação presta para pessoas com deficiências físicas ou de desenvolvimento. Na página 15, atividades e workshops divertidos para fazer em casa. Câmara Municipal de Brampton oferece workshops e acampamentos de férias virtuais à comunidade durante esta época de festividades, incentivando também os cidadãos a tornarem-se criativos e ativos durante a pandemia. Na página 16, serviços de bombeiros de Toronto e First Alert juntos neste inverno para proteger Toronto do monóxido de carbono. Parceria pretende ajudar os cidadãos das comunidades mais vulneráveis a ter acesso a alarmes de fumo e de monóxido de carbono, de forma a manterem-se seguros. Na página 19, em Portugal, centros de saúde já escolhem doentes para a vacina contra a Covid-19. Utentes com mais de 50 anos e patologias de risco associadas que devem ser vacinados já estão a ser identificados. Segundo o primeiro-ministro António Costa, a primeira fase de vacinação deverá arrancar a 5 de janeiro. Na página 24, nos Estados Unidos, colégio eleitoral cela vitória de Joe Biden. Delegados resistem aos apelos de Trump e confirmam a eleição do democrata nas presidenciais de novembro. Na página 21, no desporto, o dragão de serviços mínimos. Futebol Clube do Porto vence o Tondela em Casa por 2-1 e avança para os oitavos da taça. Na página 22, mão cheia de belos golos. Benfica vence Vila Franquense na Luz por 5-0 e marca presença na próxima fase da taça. Na página 23, Leão passa com classe. Sporting vence Passos de Ferreira por 3-0 e qualifica-se para os oitavos de final da prova rainha. Correio da Manhã Canadá. Todas as terças-feiras, mais perto de si.